Salve Rapa, essa é a banda Sintonia, eu sou Carlos Novaes, percussionista, aqui do meu lado, Fernandes, voz de violão, Gustavo Souza, contrabaixo, Marcos Novaes, percussão e violão, sintonia, eu acho que é uma parada que a gente mais procura é sintonia entre a gente, primeiramente, saca? Porque eu acho que o Zé Márcio citou aqui, responsabilidade musical, né? Você tocar é uma energia que você vai expandir para uma série de pessoas, então se a gente não tiver a nossa sintonia primeiro, como que eu vou expandir isso para o maior número de pessoas, entendeu? Então eu acho que a sintonia é o essencial, é a primeira coisa que tem que ter. Então eu que compôs esse som, né? Letra e melodia, foi uma coisa mais íntima, tá ligado? Por que Deus estar aqui? Eu vim aprender, eu vim confundir, não vim me explicar. E a solução que eu encontrei até agora é crer no amor, né? O amor ao próximo, o respeito, não é não? Sim, sim. Tchau, tchau. Eu lhe confundi, não me explicar Quis seguir padrões, hoje compraria Vim subverter formas de imaginar Penso que pode ser Tudo que acreditar É só creio no amor, creio no amor É só creio no amor, creio no amor Eu vim aprender Crer, crer, que nada sei Só o que o amor dirá Tenho uma missão Um preço a pagar Sigo sempre na fé Para encontrar É só creio no amor, creio no amor É só creio no amor, creio no amor A minha razão Busco encontrar É só creio no amor, creio no amor 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 É só creio no amor É só creio no amor Eu vou deixar de encontrar o nosso trabalho O nosso segmento que a gente está dando agora Daqui para frente Tem tudo lá na internet Você encontra tudo fácil Nossa, achei legal, cara Porque para a gente foi um aprendizado enorme Tem toda uma estrutura A gente nunca sabe como que é Os bastidores de uma gravação E eu sinto que é um projeto Que abre oportunidade para novos talentos Para pessoas como a gente Que estão aprendendo Para poder se aperfeiçoar E passar sua mensagem Passar seu som E é isso Estudiar com vida, banda sintonia Tamo junto Então galera Quem gostou, curtiu, compartilha o vídeo Vamos dar uma fortalecida para os meninos Da produtora A Que realmente só agradece A rapaziada da sintonia